Olá, Rui Alves, gestor dos fundos multimercados da Quineia. Estou aqui com Zobaran, nosso especialista em criptomoedas, para explicar a volatilidade recente desse mercado. Zobaran, o que aconteceu nesse mercado nos últimos meses? Por que tanta confusão em volatilidade? Então, nos últimos meses, as criptomoedas se provaram muito parecidas com o mercado de tech americano. O mercado de tech americano vem caindo muito e o Bitcoin e o Ethereum, que são as criptomoedas grandes que o pessoal acompanha, tem caindo juntos. E todas as outras criptomoedas acompanham essas duas e vão caindo também. Certo, as pessoas olham muito para Bitcoin e Ethereum, mas teve muito mais que isso e culminou, na verdade, com a quebra de uma moeda. O que aconteceu? Então, nessas quedas grandes, tem algumas criptomoedas, alguns sistemas que não estão preparados para lidar com uma queda de 50% de preço. O Bitcoin caiu 50% desde o começo do ano. E um dos sistemas que não estava pronto para lidar com isso era o Terra. O Terra tinha 40 bi de dólar e o sistema quebrou, evaporou e não sobrou nada. Certo, mas por que que... O que que era o Terra e por que que ele quebrou? E depois você vai me falar também, tem risco para outras criptomoedas acontecer isso? O Terra era uma stablecoin. Uma stablecoin é uma criptomoeda especial que vale sempre um dólar. E o mecanismo que o Terra usava para valer sempre um dólar dependia de uma outra criptomoeda que se chamava Luna. Só que o que acontece? Quando tem um cenário de forte aversão a risco, as pessoas não querem mais ativos perigosos de jeito nenhum. E o Luna era um ativo perigoso, o preço dele flutuava bastante. Quando o preço do Luna começou a cair muito, as pessoas perderam a confiança no sistema do Terra. E quando as pessoas perdem confiança num sistema desses, o negócio desaba. E aí foi tudo a zero. E olhando para a situação atual do mercado, tem risco de isso acontecer com outras criptomoedas? Você vê essa possibilidade? Eu acho que não. Eu acho que não, porque o Terra era a maior criptomoeda que usava esse tipo de sistema. E agora com os preços já tendo caído do jeito que caíram, todos os sistemas que funcionavam desse jeito, que eram muito vulneráveis, já vão ter quebrado. O Terra era o maior deles, teve outros que quebraram no meio do caminho, mas acho que por enquanto não tem mais nada gritante em criptomoedas que tem esse risco. Perfeito. Nós fazemos pesquisa constante nesse tema de criptomoedas e vamos estar trazendo para vocês mais informações sobre esse mercado conforme novos fatos se desenvolvam nele. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, no YouTube, no LinkedIn, também no Instagram. E sobre esse tema do Terra e do Luna, nós temos um Kiner Reflexões no nosso blog e no nosso LinkedIn. Muito obrigado.